Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais um vídeo aqui no nosso canal reagindo aos percussionistas do forró e como hoje é quinta-feira hoje é dia de reagir aos percussionistas que estão começando aí que estão dando os primeiros passos mas com cara de gente grande e se Deus quiser, logo logo ele vai estar aí fazendo muito sucesso se você não está inscrito no nosso canal já se inscreve e ativa o sininho para você receber todos os vídeos pesquisando aqui no YouTube eu digitei percussão forró e foi me aparecendo vários vídeos e lá no finalzinho apareceu esse vídeo com o Felipe e eu achei muito legal cliquei no vídeo e fui lá no canal dele e vi que tinha outros vídeos então gente, no vídeo de hoje a gente vai reagir ao Felipe Congas eu vou soltar o vídeo dele aqui e depois eu vou dar uma pausa para a gente comentar aqui sobre o vídeo dele vamos lá Música 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 Vamos lá, eu dei uma pausa aqui para a gente já comentar um pouquinho do que ele está fazendo que está fazendo aí que está muito legal ele começou fazendo a bacurinha e as congas na parte da pisadinha que foi o início da música depois a música mudou a música foi para o raga ele fez bacurinha e timbal também ficou muito legal e em seguida começou a fazer o vaneirão a levada do vaneirão as congas dele não está ajudando muito são congas da LP essas congas são muito boas mas a afinação não está legal não sei se ele ficou com medo de arrochar muita gente me pergunta poxa, eu posso subir mesmo a afinação? chega um tempo que essa pele da remo no skin ela cai um pouco a afinação isso já aconteceu comigo se aconteceu com você aí deixa um comentário aí, vai ser muito legal depois de um certo tempo a conga criou uma bolha no meio a conga não, desculpa a pele criou uma bolha no meio e depois começou a ceder uma camada porque essas peles ela tem de 3 a 5 camadas e começou a soltar uma camada e eu subi a afinação e a pele não chegava vamos lá falar mais um pouquinho da parte que ele está tocando o vaneirão tem uma parte que ele começa a frasear então deixa eu dar um toque aqui gente, tem muita gente que começa a frasear se empolga com a frase e acaba correndo um pouquinho não é o caso dele aqui estou só dando uma dica a gente começa a fazer frase se empolga ali e acaba esquecendo o beat da música e acaba correndo um pouquinho isso acontece, isso é normal isso acontece comigo também eu já peguei vários vídeos meus várias gravações que cara, eu fiz uma frase grande e eu falei cara, eu corri um pouquinho isso é normal porque a gente se empolga mesmo a gente desce a mão e acaba correndo um pouquinho mas é legal a gente prestar atenção ok gente? é só uma dica mesmo então vamos lá vamos continuar a ver o vídeo dele aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Música Ok? Bem legal o trabalho dele. Tem outro vídeo aqui que eu encontrei no canal dele. Eu vou soltar aqui um pouquinho para a gente dar uma sacada aqui. Vamos lá! Música 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 Ok? Muito legal também esse outro vídeo. Eu dei uma pausa aqui porque a câmera vai lá para o baterista e passa um tempão lá. Ok? Mas, cara, está muito legal o trabalho dele. Gostei, está fazendo as coisas tudo certinho. Está muito legal mesmo. Então vamos lá falar um pouquinho do set que ele está usando aqui. Ele está usando um trio de conga Raul, que também pode ser chamada de Bauer. Está usando um Timbales aqui, está usando o Cobel, tem Jambloc também, está utilizando um Carrilhão, está utilizando a Bacurinha de 6, tem mais algumas Bacurinhas reduzidas também no set dele. Tem um Bungô, né? Tem... Estou vendo que tem um Carrilhão, já falei. Tem um Prato ali em cima. Tem um Azabumba, né? Está muito legal o eletrônico, eu não estou vendo. Ele não tem o eletrônico. Então é isso aí, né? Esse é o material dele, muito legal também. Parabéns, Felipe. Top demais, cara. Não perde o foco. Estuda aí, mete a cara mesmo, cara. Para você alcançar tudo o que você sonha, cara. Você só precisa ter foco e estudar. E uma dica que eu te dou aí. Posta, posta seu material. Se puder, faz umas fotos boas. Posta no seu Instagram, tá? Muita gente peca nisso. Toca bem, mas não sabe se divulgar. Toca bem, mas não tem um vídeo bom. Toca bem, mas não tem uma foto boa. Toca bem, mas não mexe em redes sociais. Então é isso aí, um grande abraço para você. E um grande abraço também para todos os inscritos aqui no nosso canal. Graças a Deus, passamos de 62 mil inscrições aqui no nosso canal. Se você gostou, dá o joinha. Se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Um grande abraço e até terça-feira. Valeu, fica com Deus. Valeu, tchau, tchau.